Gente, lembra da mulher que bebeu e provocou um acidente que derrubou um poste na manhã de ontem no Cristo Rei? Pois é, ela já foi liberada, só que não ficou barato pra ela não. Ela pagou uma fiança de mil reais, também recebeu uma multa de quase três mil reais e vai ficar sem dirigir por um ano. Ela ainda vai ter que pagar três mil e quinhentos reais pelo poste quebrado. Somando tudo, prejuízo pra bonitona de sete mil e quinhentos reais. De baladinha saiu caro aí, minha filha. É o que a gente sempre diz, você vai pra uma balada, pega um táxi, pega um Uber, pega um Cabify, pega uma carona, mas aí dirigir, encher a carro, entortar o caneco e depois aprontar uma besteira dessa, valeria muito mais a pena ter pagado um táxi.